Surge uma nova oportunidade para os produtores rurais de Mato Grosso que tem passivos ambientais com duas faixas de desconto muito interessantes para se regularizarem perante a Secretaria do Meio Ambiente de 40 a 60% e de 70 a 90%. Cada faixa de desconto varia de acordo com a fase processual e pena prevista. Muitas são as fazendas de Mato Grosso que precisam se regularizar junto a SEMA. Só no ano de 2021 foram emitidas mais de R$ 2 bilhões em infrações ambientais. Através de uma nova resolução do governo de Mato Grosso com o Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, os produtores passam a ter condições facilitadas de pagamento de suas pendências ambientais. A legislação trata da apuração das infrações administrativas por condutas e atividades de lesão ao meio ambiente e regulamenta o programa de conversão de multas ambientais. A conciliação ambiental é uma realidade desde o final de 2019, através dos órgãos de atuação federal. A legislação que auxilia as conciliações ambientais de fazendas em Mato Grosso segue o caminho de decretos semelhantes do Ibama. Produtores com irregularidades ambientais têm uma série de prejuízos por não se adequarem à legislação ambiental. É importante o produtor aproveitar essa oportunidade para deixar sua fazenda ambientalmente correta. Especialistas alertam que é importante lembrar que o pagamento não quer dizer que o passivo ambiental foi resolvido. É preciso fazer também a devida recomposição ambiental. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.